Olá, aprovada a reforma da Previdência na Câmara, os deputados debatem agora o sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas. Esse é o nome correto para o que costumamos chamar a Previdência dos Militares. O Especial Nacional de hoje debate diferenças entre regras estabelecidas para servidores civis e contribuintes do INSS e o pessoal do Exército, Marinha e Aeronáutica. Eu recebo o deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, o presidente da Confederação Nacional da Família Militar, Coronel Cantílio Dantas, Luciane Pereira, presidente da Auditoria de Controle Externo do TCU e o deputado Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina. Participe você também do nosso debate. Pode ser pelo Facebook, o Twitter, o YouTube ou ainda pelo WhatsApp, 6199-620-2573. Senhoras, senhores, muitíssimo grata por terem aceitado o nosso convite para esse debate. E eu quero começar aqui mostrando uns números, que quando a gente fala de Previdência ou algo parecido, a gente sempre pensa nos números, no tal déficit. Esses dados foram trazidos pelo governo federal no debate da PEC 6, a PEC da Reforma da Previdência do restante, dos servidores civis e do INSS. São dados de 2016 e que mostram quanto que o Estado, que o erário, tem que aportar. Teve que aportar em 2016, são os dados mais atuais que nós temos, por categoria. Então, o pessoal do INSS, por pessoa, por indivíduo, por benefício. Pessoal do INSS, pouco mais de R$ 5 mil por ano. Os servidores civis federais, quase R$ 57 mil. E os militares, quase R$ 90 mil. O que mostra que esse déficit per capita na categoria militar é o mais elevado. Eu começo, então, o nosso debate com o deputado Coronel Armando, PSL de Santa Catarina, vice-lídera do governo, aqui na casa. Deputado, a proposta que chegou e que está em análise na Câmara, na Comissão Especial, ela tem uma estimativa de uma economia de R$ 10,5 bilhões em 10 anos. Essa economia é resultado da diferença de mudanças no sistema de proteção social, que a gente chama comumente de previdência dos militares, de R$ 97 bilhões, mais uma reestruturação de carreiras de quase R$ 87 bilhões. Eu queria saber, ouvido o senhor, diante desses números, não seria se esperar que houvesse uma mudança um pouco mais pesada em relação aos militares? Bom, inicialmente, quando a gente trata de carreiras, há uma distinção entre elas. Quando você trata de uma carreira de Estado, ela tem que ser tratada como carreira de Estado. Eu fiz um juramento de defender a pátria com sacrifício da própria vida. Outros não fizeram. A minha carreira me põe sacrifício, assim como a polícia militar também tem sacrifício. Então, isso tem que ser visto e lembrado nessa hora. Trabalhar com números, sem ouvir as especificidades da carreira, realmente não é, não torna justo e até induz a um certo pensamento. Nós estamos vendo ali uma profissão que não tem hora extra, que tem... Eu morei quatro anos longe da minha família, ao longo da carreira, em situações nossas, porque minha carreira, minha esposa, naquele momento não podia me acompanhar. Isso não acontece. Nós estamos na fronteira do Brasil e outros estão no ar-condicionado, em outros locais. Nós não temos, além disso, vários direitos previstos nos direitos sociais do artigo 7 da Constituição Federal. E a gente elenca uma série de direitos que, se forem concedidos ao militar, isso vai reverter esse dado que está sendo colocado daquela forma. Então, os direitos sociais, nós não temos quase nenhum e mesmo os direitos individuais também não temos. Então, eu primeiro contesto. É um número, mas tem que ver análise por trás do número. E essa análise, só por número, ela não vai expressar as características peculiares da carreira militar. Militar está sujeito à pena de morte, na Constituição. É uma carreira que tem isso, por deserção. Então, nós temos várias características, embora a gente não tenha guerra agora, isso está previsto no Código Penal Militar, que é diferente do Código do Civil. Então, a gente não pode, nesse momento, comparar dessa forma o sistema de proteção. E, mesmo assim, ele vai se tornar superavitário. Ao longo dos anos, ele vai ser superavitário. A carreira militar já foi atingida em 2001 com uma reforma previdenciária do presidente Fernando Henrique Cardoso, que cortou uma série de direitos dos militares naquele período. Eu mesmo perdi a promoção posto acima, faltando um pouco mais de três anos, ou dois anos, e não tive um mínimo. Foi vários direitos que nós perdemos e passamos a... E ali já começou a gerar uma economia para o Estado, que outros não tiveram. Nossa carreira de Estado, e aí eu falo de reestruturação e de peculiaridade da carreira, elas são diferentes. Nós vamos estar aumentando o nosso tempo de contribuição também. Sabemos que o militar não é diferente dos outros no aspecto de ter mais tempo, de designar mais tempo ao serviço da pátria. Então nós vamos ter o aumento das pensões, também vamos ser aumentado na contribuição. A gente vai falar sobre esses aspectos, inclusive sobre a transição. Gostaria de ouvir a Luciene Pereira, do TCU, em relação a esses números, Luciene. Bom, por certo, os números precisam de uma análise mais bem depurada e certamente isso consta da auditoria que o Tribunal de Contas da União realizou. Acredito que o governo apõe os números sintéticos. Os dados atualizados, eles mostram que, enquanto os servidores civis arrecadaram no ano passado R$ 40,6 bilhões para a Previdência, para as aposentadorias e as pensões, com uma despesa de R$ 79 bilhões, um déficit de R$ 46 bilhões, contra R$ 44 bilhões, que dá uma variação de 3%. Eu diria que o regime próprio ele vem se estabilizando porque a gente está indo para a quinta reforma da Previdência. E são reformas robustas que vêm, inclusive, tornando carreiras de Estado, sem dúvida, os militares são carreiras importantes de Estado, mas não é a única carreira de Estado essencial para a cidadania. e várias carreiras, a gente começa a ver essas carreiras menos atrativas e que também tem sacrifícios enormes. Os militares não são todos que ficam em fronteira, Rio de Janeiro, São Paulo, vários Estados têm, em regiões urbanas, quartéis onde vários militares prestam serviço. Bom, em comparação, o que a gente tem? Quais são os números mais atualizados? Aqueles dados são de 2016. Os dados de 2018, os militares contribuíram para as pensões, estão somente 2 bilhões. Talvez seja bom a gente esclarecer que os militares contribuem para as pensões. Somente para a pensão. E não para as aposentadorias. Exatamente. Para sustentar a sua inatividade. Exatamente. Isso é integralmente pago pelo erário. É integralmente pago pelo contribuinte. E aí é isso que precisa se discutir. Quer dizer, adota-se uma alegação de que o militar tem um sistema protetivo, de proteção social. Mas, se eu analiso a essência, previdência é seguridade social. Ela é proteção social. Eu tenho para os civis e tenho para os militares com regras diferentes. Então, eu vejo que essa análise não tem hora extra, não tem FGTS, o servidor civil também não tem. Então, se eu fosse analisar por essa via, eu também não teria como ter uma regra semelhante ao do regime geral, porque são regimes jurídicos completamente diferentes, são sacrifícios completamente diferentes. E o que a gente tem que discutir? Quem vai ser o magistrado do futuro? Quem vai ser o policial federal do futuro, que não tem as mesmas regras, embora tenha sacrifícios em fronteira e nas regiões urbanas? Quem vai ser o policial do futuro, que está com regras completamente diferentes? E depois eu falo sobre essa questão dos estados, do que pode ser o impacto de levar o que está se propondo para a União no projeto de lei 1645 de 2019, o que representa levar isso para os estados? Mas isso, a gente vai fazer uma outra rodada. Eu quero ouvi-lo, mas eu quero trazer mais um dado aqui. Eu quero falar daquilo muito bem. Sim, com certeza. E eu quero trazer mais um dado aqui para a nossa discussão, que é em relação às alíquotas. Existe uma proposta também de mudança das alíquotas. Podemos ver as informações sobre as alíquotas? Hoje, os militares contribuem com uma alíquota de 7,5% em relação ao valor total que percebem para pagamento de pensões, como nós falamos. A proposta é de que haja uma progressão ano a ano, 8,5% em 2020, 29,621 e 10,622. Aqui eu trago o que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, que está em análise no Senado Federal. Hoje, o INSS, quem é do INSS, paga entre 8% e 11%. O que foi aprovado na Câmara é que haja uma alíquota entre 7,5% e 14%, alíquotas progressivas por faixa de renda, como acontece no imposto de renda. E os servidores, civis federais, e aqui eu trago servidores, a gente vai tratar basicamente servidores que entraram até dezembro de 2003. Por quê? Porque são servidores que têm direito à integralidade e paridade, como tem os militares. Trazer servidores de outra realidade seria incomparável. Hoje, esses servidores pagam 11% sob valor total percebido e o que foi aprovado na Câmara é que vai passar entre 7,5% e 22%, essa alíquota de 22% para quem ganha acima do teto constitucional. E aí eu trago aqui uma conta. Aprovada a PEC e implementadas essas alíquotas, os servidores civis e os contribuintes do INSS que ganharem até 2.150 vão ter uma alíquota efetiva de 8,5%, provavelmente em 2019 e início de 2021, que é a alíquota que está sendo proposta para os militares a partir de 2020. E quem ganhar 3.900 tem uma alíquota efetiva de 10,5%. A alíquota que está sendo proposta para os militares a partir de 2022, ou seja, dois anos depois. Então, o coronel subtenente Gonzaga eu gostaria de ouvir em relação... Oh, perdão. Deputado subtenente Gonzaga que são todos coronéis, desculpe, deputado subtenente Gonzaga em relação a essas alíquotas e aqueles números que eu apresentei no início. Bom, não tem problema nenhum chamar de coronel nem de soldado nem de nada. Tá certo. Veja bem, os números do repasse per capita da União. Que ele é o retrato de 2016. Se nós transformarmos num filme, nós íamos voltar 30, 40 anos atrás quando começou a primeira reforma da Previdência dos Servidores Civis, seletista. E foram as mudanças que ocorreram lá atrás é que geraram esses números de agora. Ou seja, o Estado foi cada vez mais se afastando da obrigação de fazer essa transferência até que veio o teto e hoje ninguém aposenta mais da iniciativa privada acima de 5.100 e poucos. E isso teve um impacto que já chegou em 2016 a obrigação do Estado ficou naquele tamanho. Dos servidores civis aumenta um pouco porque a reforma foi feita em 98. então ainda não vamos dizer não passou 30, 40 anos o suficiente para que essa geração morresse para que todos ficassem para que todos chegassem a aposentadoria do teto. Então o Estado ainda está pagando o impacto daqueles que ainda estão vivos que estão aposentando fora do teto. Daqui a talvez 50 anos que a senhora vai viver ainda vai zerar essa conta e o reparto do Estado também vai ser menor. Por que que os militares é maior? Porque os militares admitiram até hoje que não tem alíquota. Então não há que se falar em déficit dos militares do ponto de vista da opção que o Estado fez. Esse é o custo. Esse é o custo do Estado. Isso é a consequência reflexo dessa opção. É a consequência. Então os números são reais mas a comparação eles não dialogam. A comparação não é devida. A comparação não é devida. Ele é o custo. Isso nós podemos admitir. Com relação aos alíquos. De novo vamos botar o mesmo raciocínio. O Estado está fazendo uma opção de não cobrar contribuição dos militares federais para os proventos de inatividade. Está fazendo opção apenas para a pensão. Se nós trouxéssemos a alíquota da pensão também para o servidor civil se eu tivesse que contribuir com 10,5% para a pensão mais os proventos de inatividade tranquilamente que esse índice não ficaria nos 14, em 16%, subir mais ainda. Então, os números são reais. Esta é a opção que o Estado brasileiro está fazendo através da decisão da Câmara dos Deputados. Dos militares ainda está em debate. Dos militares, não. Existe uma proposta, mas eu digo em relação às alíquotas. Dos militares, o que está em debate é apenas a alíquota da pensão. Da pensão, exatamente. O Estado brasileiro representado pela Câmara dos Deputados e está reproduzindo o Senado continua fazendo a opção dizer o seguinte, para os militares estaduais, os sistemas federais, os sistemas serão 100% retributivos no que diz respeito a proventos. Eles vão dar uma contribuição na pensão, o que já faz e que é só para a pensão. Então, está aumentando a alíquota só da pensão. Então, os números são reais, podemos discutir se é justo, se é injusto, mas é a opção que o Estado está fazendo e, obviamente, dentro de uma compreensão que a Luciene naturalmente já expressou aqui do ponto de vista dela. Olha, não são só os militares que são carreiras de Estado que têm importância, que defendem a vida, que defendem a cidadania, que é importante para a existência do Estado que garante o funcionamento. Dentro do raciocínio dela, ela está certa? Está certa? Agora, o Estado está fazendo essa opção e, em cima de quais princípios? do princípio do papel da defesa da soberania do território, do risco de vida, é a opção que o Estado está fazendo. Então, nós podemos discutir e, quando nós fazemos comparações, nós vamos encontrar injustiças, até porque são relativas, são pensamentos, são visões, nós podemos fazer. Agora, é a opção que o Estado brasileiro está fazendo em razão do papel das Forças Armadas no seu papel, que é só dela, de defender a soberania, defender o território com o risco próprio que é a hipótese da guerra ou o dia a dia. Vamos ouvir, então, o Coronel Cantilio Dantas, que representa a Confederação Nacional da Família Militar. Coronel, eu gostaria de ouvi-lo em relação a esses números que foram apresentados. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui com tão ilustres pessoas e dizer que, na realidade, eu sou um espectador privilegiado disso, porque eu assisti desde lá de trás, eu estou com 81 anos e entrei na vida militar em 1960, quando a maioria dos senhores aqui não estariam nascidos. E acompanhei, casualmente, a minha especialidade, eu sou na área financeira e eu sou intendente do Exército e sempre estive junto a isso aí. Nenhum dos senhores aqui falou em verdade. militares. Mas existem algumas coisas que não foram ditas anteriormente aos senhores. Uma delas é o seguinte, os militares, de uma maneira geral, eles vêm sendo sacrificados desde 1960. Os militares tinham uma coisa chamada o Montepio Militar. O Montepio Militar, nós éramos autossuficientes, talvez, o deputado não se lembra disso, mas nós éramos autossuficientes porque nós contribuímos de tal maneira que quando nós morrêssemos, a nossa esposa ficaria recebendo 20 vezes o que nós descontávamos, se fosse morte natural. Se fosse morte em serviço, 30 vezes o que descontava. E se fosse em guerra, 40 vezes o que descontava. Então, naquela conta lá atrás, nós pagávamos o Montepio para pagar o nosso salário quando aposentados, quando, que aliás, o militar não se aposenta, ele passa ou para a reserva remunerada ou ele vai, como eu, que já não tem mais matéria-prima aproveitável, vou para a reforma. Entendeu? Eu não posso ser mais conquistado ou ser escalado para a guerra. Mas, tem a parte intelectual. Então, naquela ocasião, nós tínhamos isso. Em 1960, não vamos apropriar nomes, porque não é justo, mas houve o seguinte, não senhor, nós tínhamos um Montepio muito volumoso, muito volumoso. E outras categorias, como era, e como é, e API, e APTEC, e essas, eles tinham isso aí. O governo federal resolveu passar, vamos dizer assim, desculpe o termo, passar o rodo. E se apropriou valores imensos disso, se apropriou disso, e disse, não, os militares, a nação, é obrigada a pagar o salário deles. Eles ficam contribuindo apenas para a esposa. Isso nunca disseram para os senhores. Que o subtenente Gonzaga disse que foi feita lá atrás. Mas isso não se... Casualmente, ele foi mais fundo disso aí, mas não se fala isso. Então, nós, na realidade, pegamos um volume enorme de dinheiro, entregamos para a União, se esse recurso fosse, e isso tem um trabalho feito por nós, o general Sinésio, eu, comandante Campello, feito lá na Confederação da Família Militar, se pegasse esse dinheiro e remunerasse com o pior taxa, que é 0,5% ao mês, nós tínhamos uma fábula enorme de dinheiro para pagar. Morria a pessoa e ainda a nação, a mulher morria e a filha morria e a nação tinha um volume grande. Onde é que foi parar esse dinheiro? É preciso que nós não tenhamos uma visão calendoscópica do momento. Nós precisamos ir para trás e ir para frente para poder verificar e dizer olha, isso não é justo. Vamos aportar os recursos que vocês se apropriaram. Eu vou, daqui a pouquinho, eu vou apresentar uma explicação sobre a questão da reforma, da reserva e tal, mas eu queria ouvir ainda o deputado coronel Armando em relação a outro ponto. Em relação aos custeios, custeios das pensões, essa proposta aumenta significativamente o universo das contribuições, porque até o momento cabos, soldados e os estudantes que estão em formação, eles não contribuem. E aprovado o projeto da forma como ele foi trazido, esse grupo passa a contribuir também, assim como os pensionistas, não é isso? Exatamente. O universo atingido e atingido que vai passar a contribuir é muito maior. Pessoas que não tinham vão contribuir. O exército não só na contribuição da pensão, mas ele também está tendo que fazer uma readequação do seu efetivo. nós estamos reduzindo os militares de carreira e passando a ser temporários porque não gera gastos previdenciários depois do sistema de proteção. Então, o exército, as forças armadas todas estão fazendo essa redução. A nossa parte vai chegar aos 14%, porque você está em 10,5%, mais 3,5% para o fundo de saúde das forças armadas. Então, ela chega aos 14% como as outras carreiras vão chegar. Então, dentro desse conceito, nós estamos sim contribuindo, mudando o tempo de serviço, aumentando o tempo, aumentando a quantidade de pessoas que vão pagar e com certeza o sistema, isso é dado do Ministério da Economia, pena que não tenha alguém do Ministério da Economia para estar presente aqui, para dar esses dados, foi tudo calculado. Nós convidamos o Ministério da Economia. Não, eu consegui uma pessoa, depois não foi aceita. Eu falei com o Rogério Marinho, consegui uma pessoa para vir, aí vocês não aceitaram essa pessoa. Um advogado, não é isso? Simão assessor do Rogério Marinho, direto. Mandei dois nomes aqui para vocês. O nome que chegou para mim foi de um grande especialista, mas que era um advogado. Nós tiramos ele e apresentamos o segundo nome, mas não foi aceito. Essa pessoa teria dados mais concretos, específicos, do Ministério da Economia, que é um ministério que fez cálculos em relação a esse sistema de proteção social. Deputado Coronel, eu queria aproveitar e pedir para o senhor esclarecer uma coisa que é sempre muito falada, a gente sabe que não é mais assim, mas eu acho que é uma oportunidade de esclarecer para as pessoas. O João Alfredo, de Serafina Correia, Rio Grande do Sul, ele diz o seguinte, minha indignação é que muitas filhas de militares que são casadas, mas não no papel, ficam recebendo a pensão até morrerem, em alguns casos a pensão é transferida. Isso é um absurdo, por que não cancelam isso? Isso já foi cancelado em 2001. Assim como a promoção por assassino, em 2001 foi cancelado essa pensão da filha, medida provisória dele. Agora, em relação ao que ele diz de filhas de militares que não se casam para não se viver. Isso independe de ser casado ou não, independia, não é o casar que tirava, era uma concessão para filhas de militares que tinha e foi cancelado em 2001. Luciene, você gostaria de falar sobre as alíquotas? Só que quem já era membro das Forças Armadas em 2001, ainda que tenha filhos, hoje esses filhos têm direito, não houve um cancelamento, ainda tem um impacto. O fato é que os números falam por si só um país em que não só estados estão quebrados, mas a União está quebrada. Esse ano, a União fecha com um déficit de 139 bilhões, o déficit primário acumulado da União de 2004 até ano passado é um déficit de 567 bilhões de reais. Isso tem um carregamento pesado na dívida pública, gerando encargos e gerando restrições à sociedade porque uma série de políticas públicas não pode ser implementada. Enquanto isso, os militares recolhem 2 bilhões para as pensões e a União gasta 21 bilhões e 400 milhões de reais. foi o que gastou o ano passado. Custo médio disso, um custo médio de 146 mil, 177 reais no ano passado. Então, o que o parlamento precisa discutir com a sociedade... esse gasto é com a pensão ou com os militares? Só a pensão. O militar foi 24 bilhões e 800 milhões. Pois é, e o gasto com a pensão? Porque eles não contribuem e... E o gasto com a pensão? 21 bilhões e 400, com déficit de 19 bilhões. Isso é um déficit de 90%. Então, é preciso ter uma ampla discussão, sim, sobre o que é justo, com todas as necessidades de um país com 210 milhões de habitantes. 3 quartos por cento da população depende única e exclusivamente do SUS. Não tem hospitais como os hospitais das Forças Armadas, que é justo eles atenderem por vários aspectos. Então, a alíquota chega a 14, mas, assim, eu não posso misturar essa alíquota de 3,5% para a saúde. Saúde não é previdência. E o discurso que se usa de que é um sistema protetivo, a Constituição estabelece inatividade e diz que a lei vai fixar regras. Eu não sou contra que se tenha regras específicas para os militares, nem para categoria nenhuma. É preciso pôr na mesa um sistema de financiamento discutir o financiamento disso. Por quê? Porque as empresas que têm categorias específicas, mergulhadores, que têm um ônus muito grande e que não conseguem trabalhar há 35 anos, elas contribuem com uma alíquota patronal maior. Então, há, sim, um dever de casa que a União precisa fazer, inclusive para ser justa com os militares, que é a cota patronal, porque quando a gente apresenta esses números, é porque também não tem a cota patronal. Então, para ser transparente, a União tinha que computar a cota patronal, instituir uma alíquota para os militares, sim, assim como os policiais. Tem ônus, e tem ônus urbano. A nossa guerra é uma guerra urbana, é o policial que sobe o morro do alemão e não sabe se volta. E ele paga contribuição. Então, isso tem que ser discutido na sociedade e no Congresso Nacional. É isso que eu espero do Congresso Nacional, uma discussão ampla com base nos números. Eu vou pedir para colocar aqui aqueles esclarecimentos que eu comentei sobre a questão da reforma e da reserva, porque está havendo proposta de mudança também nessas idades. Então, as idades dos militares. Vamos lá? Não existe uma idade mínima para o militar ir para a reserva. Por que eu estou colocando aqui a reserva? Porque é quando o militar sai formalmente da ativa para a inativa. É claro que ele está de prontidão. Se acontecer uma guerra, ele pode ser chamado? Pode. Mas se nada acontecer, ele saiu da ativa para a inativa. Não existe uma idade mínima e a proposta de reforma também não traz uma idade mínima. Existe uma idade limite para o militar ser afastado da ativa e ir para o que se chama da reserva. Hoje é entre 44 e 66 anos. 44 para soldado, 66 para generais e equivalentes. A proposta é que isso suba para entre 50 e 70 anos. Então, esse militar sai da ativa, fica na reserva e em caso de guerra ou grande necessidade, ele é convocado para trabalhar. Até o momento e que é chegada a reforma, que hoje é entre 56 e 58 anos, mais uma vez soldados e generais, e a proposta sobe para entre 68 e 75 anos. Então, deputado subtenente Gonzaga, quando eu falo em limite para a reserva, para ele ir para a inatividade, se eu fizer uma comparação, por exemplo, com os servidores civis hoje, que tem o que a gente chama de expulsora, o limite que ele tem para trabalhar, inclusive ministro do Supremo Tribunal Federal, é 75 anos. Na sua opinião, existe justificativa para que alguém seja obrigado a sair do trabalho com a idade entre 50 e 70 anos? Eu diria que quando eleva para 70, está elevando o general. O general. Está certo? Então, se o general tiver lucidez, ele não precisa ter força física, não. Ele vai fazer um excelente trabalho com a lucidez. mas o soldado, se ele não tiver força física, a lucidez não é suficiente. O soldado são 50 anos. 50 anos. Está certo? Então, por isso que é essa diferença. E nós temos exemplo aqui na nossa frente. Então, esses postos de comando, de general para cima. Por que o coronel Armando é coronel? Porque ele não tinha expectativa de ser general. encerrou o tempo dele. Se ele tivesse expectativa de general, ele ia ficar, ele ia ser promovido, ele ia ficar até 70 anos. Então, para o general, a lucidez é suficiente para ele fazer um bom comando, porque ele tem formação, ele tem treinamento, ele tem visão estratégica, ele vai fazer um bom comando. Mas o soldado, ele, se não tiver força física, se não tiver agidez física, a sociedade não aceita, na rua, fazer proteção. Então, por isso que é considerada essa faixa etária produtiva do ponto de vista físico e não só mental. E aí, a gente volta para a realidade, por exemplo, dos militares estaduais. Daqui a pouco, o programa cabe, nós não vamos falar dos militares estaduais. Não, não vamos falar. Para os militares estaduais, a gente estava discutindo agora lá na comissão especial, nas forças armadas, você entra, os temporários estão com 18 anos, todo mundo ali está aos 18 anos, aqueles que são selecionados vão ficar até 8, 10 anos temporário durante uma agidez física excelente que a vida proporciona para a gente jovem. Se ele for fazer carreira, se for fazer o curso de sargento, de oficial, ele tem até o limite de 22 anos para ele fazer a sua opção. Nas polícias militares, o corpo de bombeiros, a idade limite via de regra 30 anos para ele entrar. Então, uma coisa é você entrar aos 18, ficar 35 anos de serviço como condição para você sair, e a outra é você entrar aos 25, aos 27, 28 e ficar 35. O resultado final da idade é totalmente diferente. Então, há necessidade dessa diferenciação porque as funções são diferentes. O que se exige de um soldado lá nas forças armadas. Eu viajei semana passada a convite do exército e fui lá no Iapoque, certo? Para ficar lá na fronteira, tomando conta da fronteira, no rio, na selva, tem que ter força física. Então, é razoável, é necessário que tenha essa diferença. Mas ele não poderia fazer uma atividade administrativa para desafogar o quadro de pessoal? Você não tem. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Você não tem. Deixa eu só respondê-la. Na Polícia Militar de Minas Gerais, 40 mil homens. Nós temos em torno de 3, 4% na administração e com tendência de reduzir. porque a tecnologia, o processo, tudo vai reduzindo. Então, se você for ficar apenas para você aproveitar a mão de obra na administração, você vai enchar uma administração sem resultado nenhum. Então, a tendência é reduzir. O percentual é pequeno. Então, a tendência natural é de que a maioria, principalmente, já que nós ainda temos essa divisão praças oficiais, aqueles que estão no operacional, a tendência é ele ficar a maior parte do tempo dele no operacional. E aí, no único turno de serviço, você depara com tudo. Não vão descrever todo mundo com a gente. essa realidade do policial. No único turno, ele pode fazer parte, ele pode dar tiro, ele pode tomar tiro, ele vai prender duas, três, quatro, cinco vezes, vai ter que ter usado de força física. Você não alcança as pessoas e prende alguém, revoltou, se você não tiver força física. Então, é necessário respeitar isso, esse limite. Se a gente pudesse, depois dos 50 anos, todo mundo ir pra administração com o ar-condicionado, muitos queriam. Muitos queriam. Acho que o coronel Cantídio quer falar sobre isso. do assunto anterior, não ficou, eu não sei se pode voltar ao assunto. Pode, pode. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, é muito fácil a gente, aqui nesse ar-condicionado, com essa água gelada, a gente raciocinar em cima da coisa. Eu servi no IAPOC, eu servi em Belém do Pará, fui obrigado a fazer o curso de guerra natal como um major. e não sou infante como você, não, eu era intendente, mas tive que fazer. Você não tem escolha, você não tem escolha. A senhora é auditora, se lhe mandar de papelinha, não parece, mas eu não vou. Vou. Não, a senhora vai... Meu dever. Não, a senhora pode, pode até colocar, dizer, vou por uma questão de dever, de consciência, mas tem dispositivo de não ir. Nós não temos. Não é bem assim, tem lei, eu tenho que cumprir as funções que o Tribunal de Pontas da União me designa. O militar não tem essa... Quer dizer, então... Na Belém você vai. Belém é mole. O IAPOC não vai dar. Então, o que eu quero ver é o IAPOC. Então, existem algumas coisas que precisam ser ditas. Está certo, todo mundo tem que contribuir com o sacrifício. Mas nós já viemos contribuindo com esse sacrifício lá em 1960, depois em 2000, fomos sempre... E ninguém disse nada. Você não disse nada, ele não disse nada, eu não disse nada. Mas por quê? Vamos contribuir, vamos contribuir. Mas sabe quem é que vai pagar essa conta? São as nossas velhinhas. São as nossas... nossas esposas. Porque elas é que vão ser sacrificadas para pagar esse, isso que está sendo gestado se nós não tivermos a simpatia e a dedicação da senhora e de todos aqueles auditores. Vamos pegar essas velhinhas e vamos jogar fora. Um coronel, na situação, depois de todas, de dois mil, que foi, 60, depois de dois mil, um coronel vem para casa com oito mil reais. Custo? Formação? Falando duas, três, quatro... Líquido, líquido, né? Oito mil reais. Líquido? Não, é oito mil reais. O bruto, a senhora bota essas alíquotas que vai descontar dele. Oito mil... A minha velha vai ficar, a minha esposa vai ficar recebendo oito menos. Oito menos. Você vai entregar a sua vida? Eu entrei no colégio militar com 11 anos. Passei 37 anos na força. E eu estou dizendo, eu não sou um exemplo. Mas é um caso normal. 37 anos na força. Depois vem embora para casa, vai fazer outras coisas, vai embora, morre, deixa a mulher com menos de oito mil reais. Agora, vamos ver outras atividades. Vamos ver outras atividades. É muito fácil a gente fazer uma reforma sem ir lá como ele foi, como eu fui, como ele... Um bombeiro... Coronel... Não pode. Eu quero falar ainda sobre a questão da PM, não vamos deixar de falar, subtenente, mas eu quero mostrar aqui um ponto também que chama a atenção na proposta que diz respeito... Porque ela pode me ajudar, entendeu? Que diz respeito às regras de transição. Podemos ver as regras de transição? Pode. Vamos ver. Então, eu trouxe aqui um exercício para quem tem 28 anos de contribuição. E por que esse exercício? Porque para quem pode se aposentar pelo INSS diante do que foi aprovado, por tempo de contribuição, essa é a melhor situação que é quem falta até dois anos. Então, no INSS, pelo que foi aprovado aqui na Câmara, a pessoa que tenha 28 anos de contribuição, uma mulher, é claro, ela tem que pagar um pedágio de 50% e não precisa ter idade mínima. Então, essa mulher, ela tem que trabalhar mais dois anos para completar os 30 anos e mais um ano de pedágio. Ela vai trabalhar mais três anos. Se essa mulher for uma servidora pública, civil federal, que entrou no serviço público aos 20 anos, e isso é bastante comum, ela tem hoje 48 anos, mas ela vai ter que pagar pelo que foi aprovado na Câmara e está em análise no Senado, um pedágio de 100%. Mas, além disso, ela vai ter que ter uma idade mínima de 57 anos para manter, repetindo, as condições de integralidade e paridade. E se fosse um homem 60 anos? O que vai acontecer com essa mulher? Ela tem que contribuir por mais dois anos, que é o que falta para os 30, mais dois anos que são os 100% de pedágio, aí ela está aqui com 52 anos, mas ela tem que chegar aos 57. Então, ela vai contribuir por mais cinco anos ao todo, essa mulher, que já contribuiu por 28 anos, ela vai contribuir por mais nove anos, pelo que está sendo aprovado. no caso dos militares, as regras dos militares são iguais para homens e mulheres, é exigido 30 anos de serviço, não de contribuição. Lembrando que hoje, soldados, cabos e os estudantes, os aspirantes, não contribuem. Então, 30 anos de serviço. O que está sendo proposto é um pedágio de 17% sem idade mínima. Então, essa pessoa, ela tem que contribuir os dois anos para fazer os 30 anos desse tempo de serviço e mais os 17% do tempo que falta desses dois anos que são quatro meses. Dois anos e quatro meses. Então, eu tenho aqui o exemplo de três realidades. Esse militar, a regra de transição que está sendo proposta para ele, o coloca numa contribuição adicional inferior, inclusive, ao do INSS. O senhor quer falar depois da Luciene, não é isso? Luciene, então, por favor. Bom, esse é um ponto que me chama muita atenção porque, segundo a Constituição e a lei que regulamenta o regime próprio da União Estado, Distrito Federal e Município, os militares e os policiais civis dos estados estão vinculados ao regime próprio, portanto, eles contribuem e não têm as mesmas regras do militar federal. Então, esse é um ponto que precisa ser discutido porque conferir aos militares estaduais as mesmas regras do militar federal que não contribui para a aposentadoria, só contribui para a pensão, é gerar um déficit no caixa dos estados. Assim, os estados estão quebrados e jogam o ônus deles para a União. Nos últimos quatro anos, a União honrou garantias de estados da ordem de 15 bilhões. Então, isso é menos política pública que é feita em vários estados porque alguns estados jogou a conta das operações de créditos para a União. Então, assim, a Constituição estabelece que a previdência dos militares precisa seguir lei estadual específica. Então, assim, me parece bastante complicado e acho que enfrenta essa barreira constitucional do artigo 42 da Constituição. deputado, inserir os militares no PL 1645. Eu estive vendo uma audiência pública que teve aqui, os militares dos estados buscam isso, mas, assim, se for para igualar e eles só contribuírem para as pensões, a gente precisa discutir com os governadores as finanças dos estados porque essa conta vai parar na União. Mas, antes de falar dos militares, eu quero ouvir em relação à regra de transição. Eu posso falar das duas? Deixa eu, Coronel Armando, em relação às regras de transição a esses números que eu coloquei, o que eu gostaria da sua avaliação? Bom, em princípio elas estão diferentes, é óbvio, a gente vê isso ali, mas o militar, ele vai chegar ali há 50 anos. Botando essa parte, ele vai chegar no mínimo há 50 anos mesmo com essa transição. Como nós estamos aqui, isso é tudo discutível, é um projeto, é uma proposta que está sendo avaliada. Senão, não teria necessidade de nós estarmos aqui. Eu defendo peculiaridade, sim. A gente não pode deixar de comparar o sistema de previdência dos militares com outros países. E não sei se vocês compararam, mas só oito países do mundo tratam os militares igual a todas as outras categorias. Oito. Um deles, o Vietnã, Chipre, pouquíssimos países tratam. Então, em todo o mundo, por quê? Porque tem as peculiaridades da carreira militar, é isso que tem que ser considerado aqui nesse momento. Esse prazo de transição, isso aí tudo tem que ser discutido. eu não vim aqui dizer que está certo e errado. Eu simplesmente estou aqui defendendo, sim, existem peculiaridades, a carreira militar é diferente. Eu tenho um irmão que é auditor do TCU, se aposentou ano passado. Eu chamei meu irmão para vir para o Exército. Ele falou, não, no Exército eu vou ganhar pouco, eu quero ir para o TCU. E naquela hora, e não só ele, como várias pessoas do Exército, deixam as forças armadas e a polícia também, buscando salários melhores em carreira de Estado. Vários consultores legislativos da casa, inclusive estão hoje no governo Bolsonaro, tem essa realidade. Então, a gente não pode chegar e dizer isso. E há muito sacrifício. O senhor falou, a família militar tem muito sacrifício. A minha mulher não tem como me acompanhar no trabalho, nas transferências. Ela larga o trabalho dela e vem de novo. Então, algumas carreiras, a gente pode até estar, mas você planeja a sua vida naquele local. Isso é um benefício. Se nós militares ficássemos sempre no mesmo lugar e tivéssemos o mesmo direito, mas existem diferenças e essa diferença tem que ser, e o mundo inteiro dá essa diferença. Oito países do mundo é insignificante em mais de 200 países do mundo. Sim, sim. Então, tem que ser considerado também isso aí. Deputado Coronel Gonzaga, ou subtenente Gonzaga, eu estou promovendo, senhor, toda hora, né? Vou pro VLOGO, né? Me paga essa lá também. Não, mas quero saber quanto que vai contribuir. Mas vamos lá, eu queria ouvi-lo em relação à transição. E em relação à PM? Eu voto mesmo a análise que eu fiz com relação aos números. As regras são diferentes, portanto, não tem como comparar. Não dialogam, porque há uma proposta diferente para os militares. Então, nós vamos analisar as consequências de um para o outro. E podemos chorar junto. mas é o Estado brasileiro, através do Congresso, que está fazendo uma opção nesse sentido. Então, e de novo, nós podemos analisar se é justo ou sem justo, se nós analisarmos apenas do ponto de vista fiscal, do ponto de vista financeiro, se vamos admitir as diferenças que existem. Porque há diferença do NCS para o servidor civil e há diferença do servidor civil para o militar e do militar para o civil também. Está certo? Então, assim, é a opção que nós estamos fazendo e nós estamos defendendo essa opção. Porque, na verdade, todos defenderam. Todos defenderam essa opção. O que está acontecendo e que cada um está perdendo o seu tempo. Vai chegar o tempo que os militares vão perder isso tudo também, se continuar ajeitado. Está certo? Deputado, o Tenente Alisson da Polícia Militar da Bahia, ele diz o seguinte, lembro-lhes que os militares estaduais, policiais e bombeiros também estão no rol de militares e fazem jus à paridade legal. Bom, Alisson, um abraço. E eu já falei várias vezes, aliás, eu insisto nisso aqui, o Coronel Armando já ouviu falar isso várias vezes. Não existe para nós militares de segunda categoria ao analisarmos o texto do artigo 42 do 142 da Constituição. O artigo 142 da Constituição fala que as forças armadas são consideradas militares. O artigo 42 fala as polícias militares são militares de Estado. Então, olhando para a Constituição, não há militares de primeira e segunda categoria. E eu vou me permitir enfrentar a Luciana, que eu conheço de longas datas e de uma capacidade grande de nos incomodar com o seu conhecimento, o fundamento constitucional para os militares estaduais são os mesmos fundamentos constitucionais dos militares federais. hoje a Constituição está lá no artigo parágrafo vindo do artigo 40, fazendo uma exceção de que não se aplica aos militares estaduais, não se aplica aos militares federais o contido no artigo 40 e impõe, como você mesmo apontou, o inciso 10 do artigo 142 do parágrafo 3º como o parâmetro para a previdência ou a proteção dos militares federais. Por uma lei específica, estadual. Por uma lei específica, e vem o artigo 42 e manda aplicar. Só que, ao mandar aplicar, se preserva a exceção feita na aplicação do artigo 40. Então, dizer que os militares estaduais estão sujeitos ao regime próprio nos termos dos civis não é 100% verdadeiro. O que nós temos? O que nós temos? Mas o senhor entende, então, que a lei 9717 seria inconstitucional ou não teria sido recepcionada por esse tipo de estímulo? A nossa tese é essa. Eu não posso fazer uma afirmação, porque nem embaixarão de direito eu sou, né? E o Supremo, ao ser arguído, não manifestou. Ele não declarou. Ele não declarou inconstitucionalidade. Então, não sou eu que vou declarar a inconstitucionalidade. Mas eu vou afirmar com muita convicção que na leitura do artigo 40, específico do parágrafo 20 do artigo 40, do artigo 42 e do artigo 142, não resta dúvida que a Constituição não impõe a aplicação da 9717. É de que ano, 9717? De 98. É de 98. Então, isso significa que o senhor defende que os militares estaduais não devem contribuir para o regime próprio, uma vez que os militares federais não contribuem para as reformas. É isso. Eu compreendo, defendo, eu compreendo, defendo, advogo, morro por essa causa em dizer que os fundamentos constitucionais que dão sustentação para que as forças armadas tenham o modelo que tem, retributivo, 100% retributivo para os proventos, ele se aplica também na mesma proporção aos militares estaduais. É uma discussão, é, só que, o que que os estados fizeram? O que que as unidades estaduais não fizeram? Criaram o regime próprio dos estados. Então, por que que os militares estaduais estão hoje tentando assegurar nesse debate do 1645 é o fundamento da integridade de paridade? Mas fora de uma lei específica? Não, não, vai ser na lei específica. Não, mas a lei específica é estadual que a Constituição exige. A compreensão, a compreensão que nós temos hoje que estamos defendendo é que a Constituição atual, até mesmo pela imposição da 9717, a 9717 não é lei específica. É específica. Não, ela é específica do regime próprio. Ela é específica do regime próprio, mas não é específica no contexto do inciso 10. E não sendo específica do inciso 10, ela deveria ser declarada no constitucional. Deputado. Dentro da sua defesa. Eu estou argumentando a sua defesa. Não, eu queria saber só como é que será o plano de financiamento nos estados da previdência do militar. O plano de financiamento dos estados, aí vai a minha leitura, tá? Entendendo que preservado como ficou o artigo 42, tá? O Estado terá a competência de definir ali que tem o modelo. O que que nós entendemos que pode e é o compromisso político do governo que nós estamos cobrando ser feito no plano federal ou utilizando agora esse caminho político da 1645? É assegurar o que a Constituição já assegura que é o direito de ter a integridade de paridade que nas Forças Armadas está assegurada na lei 6.880 que está sendo mantido no 1645 que nós entendemos que esse ponto pode sim em lei federal estar assegurado o direito e as alíquotas para a pensão para o regime o Estado teria competência se ele quiser zerar ele zera se ele quiser botar o limite constitucional ele bota essa que é a nossa compreensão. Vamos ver a opinião do governo? Deputado Coronel Armando opinião do governo em relação a essa demanda de que as PMs e os bombeiros sejam incorporados por essas novas séries? Eu posso dizer o meu posicionamento pessoal de todo mundo o governo não é contra de maneira nenhuma nós não temos militar de segunda classe o bombeiro o policial e o bombeiro estão no dia a dia no combate a gente abre qualquer página de jornal todo dia tem morte e é de policial também policial veja aí essa bombeira que morreu essa semana aqui em Brasília em Brasília lamentável então todos os dias tem então nós não podemos nesse momento o que nós temos que adequar é a constitucionalidade eu também sou formado em direito sou advogado mas tem que colocar isso e eu acho que o governo tem interesse em trazer a polícia isso é um compromisso do presidente Bolsonaro hoje teve o ministro Jorge na audiência falou a mesma coisa o que nós temos que ter é isso aí e esse reconhecimento quanto aos cálculos atuariais dos estados também já foi apresentado uns cálculos em alguns estados e os governadores estão apoiando a entrada dos PM aí não foi bem claro isso aí mas lá no meu estado Santa Catarina o governador está apoiando e vai trabalhar eu tive lá agora sexta-feira fiz uma palestra o governador vai apoiar o governador do Rio de Janeiro também já está apoiando então o Rio Grande do Sul está apoiando eu acho que isso pode parar no Supremo eu acho que muita coisa no Brasil para no Supremo o Rio de Janeiro em regime de recuperação fiscal ele vai dar uma isenção de alíquota de contribuição para os militares assim o Rio de Janeiro está numa situação trágica sob o ponto de vista fiscal como é que ele está usando a independência dele constitucional ele levou para 14% agora quer voltar para 10% então o que que nós o que que a sua sua informação sustenta para mim reforça para mim tá certo o fundamento constitucional que assegura as forças armadas tem o que tem assegura os militares estaduais tem o que tem ainda que o estado esteja quebrado e o Rio de Janeiro devem ter 12 bilhões a união aí é opção política porque não é só com a previdência que ele gasta falar de Rio de Janeiro nós teremos que ampliar o debate aqui para outras despesas pouco reveladas para o fim do programa mas eu queria também ouvir o coronel Cantil de Dantas em relação a esses dois pontos a questão das PMs e a questão da transição que eu apresentei deixa eu dizer uma coisa nós isso é um assunto que tem que ser estudado com muito vagar não é talvez esse programa dá o pontapé inicial para um estudo mais aprofundado e é um estudo de estado maior os dois tem que sentar aí estou fora então eu já prometi o senhor umas três vezes nesse programa não tem como só para colocar um deputado tem prevalência de Marechal é exatamente deputado na hierarquia militar é mais do que Marechal é exatamente não tem jeito não tem como mas de qualquer maneira eu acho que existia uma coisa que eu assisti vocês devem se lembrar que existia uma coisa que permeava o equilíbrio das polícias militares no passado que era a inspetoria geral das polícias militares isso acabou mas ali existia uma igualdade se trabalhava em conjunto com as polícias militares e o corpo de bombeiros e também o problema dos salários mais ou menos acompanhavam isso aí entre os estados o senhor disse existia a inspetoria geral das polícias militares após a IGPM a IGPM aonde a filosofia tanto pecuniária quanto de emprego permeava um equilíbrio de todos tanto de salário quanto de emprego esse negócio de ser de segunda categoria nunca existiu criaram esse negócio eu não sei quem foi que criou e não quero saber policial militar quando vai pra rua policial civil quando vai pra rua bombeiro que vai pra rua tá na briga tá ali mata ou morre não viu lá no Rio de Janeiro agora no meu Rio de Janeiro quanta gente morreu lá então na realidade eles não podem ser tratados de maneira diferente agora quem sou eu pra dizer isso eu só tô dizendo isso pelo coração tô dizendo pelo coração há que se encontrar doutora a forma há que se encontrar pra isso que nós temos pessoas tão inteligentes quanto a senhora lá pra ajustar esses cálculos atuariais e fazer com que os governadores não joguem dinheiro fora e empregue nas suas polícias militares no seu corpo de bombeiro porque no exército não se joga dinheiro fora na marinha não se joga dinheiro fora e esse é o problema eu queria falar sobre os bombeiros a gente teve dia 11 de setembro o ano 30 de setembro sabe quantos bombeiros morreram no ano 30 de setembro? mais de 300 quase 370 bombeiros ninguém disse pra ele não entrar ele tinha risco ali quantos policiais morreram dentro daquele local então essa coisa tem que ser vista se fosse no Brasil isso eram bombeiros brasileiros que estavam morrendo os bombeiros de Brumadinho o trabalho feito pelos bombeiros de Brumadinho eu tenho vontade de falar aqui no plenário bombeiro de Brumadinho foi melejado no plenário umas 10 vezes justamente na ONU pra todo lado e na Previdência vai ficar só é a vitrine eu quero deixar bastante claro que eu não sou contra muito pelo contrário sou uma defensora da carreira com certeza dos policiais eu vou fazer a sua defesa aqui em público eu te conheço você está com o olhar correto eu só defendo um plano de financiamento e que o Estado o olhar de auditora do TSE e que o Estado é mais seguro pra todo mundo porque quando entra no colapso quando o Rio de Janeiro fica sem dinheiro no caixa não tem dinheiro pra pagar o pensionista o aposentado civil e militar é o que aconteceu com o Rio de Janeiro mas os policiais ficaram sem salário adianta isso? é solução? é solução? mas eu queria colocar o seguinte não foram os bombeiros não foram os policiais mas eu não estou colocando culpa não, mas não é colocar culpa mas vai penalizar quem nos ajuda é de ver um plano de financiamento que o Estado inclusive pra ele computar isso como despesa e não se comprometer porque assim ficar à margem é beneficiar as carreiras mais fortes porque a cota patronal não entra na despesa e isso abre margem pra outras carreiras quererem mais aumentos quererem contratar mais hoje a União não pode mais socorrer os Estados que batem a porta da União porque a União também está quebrada eu tenho que dar transparência no plano de financiamento é só isso eu tenho nós nos conhecemos em 2012 no famoso Fumpré no Getac no Getac nós criamos um grupo de trabalhadores de corrupção lá em 2012 esses malucos sindicalistas que nós é então conheço sua posição agora eu tenho feito um enfrentamento muito grande pra que nós não façamos reforma da previdência mudamos regra por conta de uma crise fiscal porque a hora que o Estado recupera não vai devolver mas as reformas são feitas todos em cenários de crise deputado você pega por exemplo a recuperação fiscal minha Minas Gerais está lá preparando a recuperação fiscal porque eu estou na quinta reforma como o Rio de Janeiro como o Rio de Janeiro fez tá certo aí se impõe nós enfrentamos aqui no plenário o famoso PLP 257 tá certo que impõe as regras duríssimas a de eterno pro servidor com todo tá certo a hora que o Estado recuperasse o benefício era só o Estado então nós não podemos e aí eu tenho que fazer esse enfrentamento político aqui aqui não porque aqui nós estamos fazendo um debate mas aqui na Câmara lá em Minas Gerais de que nós não podemos por conta de uma crise criar uma regra a de eterna pro servidor e eu não estou falando só dos militares tá certo o Estado vai recuperar e o servidor vai continuar pagando esse preço o resto da vida então nesse momento nós temos que ter a coragem de fazer a defesa tá ah porque agora você tem um salário X então eu vou zerar essa essa capacidade sua de progredir de ter salário porque nós estamos numa crise e nunca mais eu vou recuperar isso então eu preciso tratar isso também numa perspectiva da transitoriedade que deve ser a crise financeira econômica que o Estado vai recuperar e vai continuar dando condições de funcionar mas de cumprir déficit nesse patamar deputado porque assim o que nós vemos é o seguinte em 2018 o déficit do militar aposentadoras e pensões 43,8 bilhões um custo médio um custo médio de 146 reais por ano do civil 46 bi um custo médio de 66 isso não pode ser tratado como déficit e nós estamos na quinta receita isso não pode ser tratado como déficit quando não há contribuição mas o ONU fica sempre a procedência o ONU o ONU eu concordo agora déficit não porque se nós falamos de déficit nós temos que comparar com a contribuição se não há contribuição é cobertura do tesouro então o tesouro deixa de fazer uma série de ações para garantir a soberania nacional para garantir a democracia para garantir o território e vai ficar sem saúde eu preciso terminar o programa infelizmente quero agradecer coronel Cantil de Dantas presidente da confederação nacional da família militar muitíssimo grata por sua participação deputado coronel Armando vice-líder do governo na câmara PSL Santa Catarina muito grata também deputado subtenente Gonzaga tantas vezes promovido a coronel aqui no nosso debate PDT de Minas Marechal Marechal Luciene Pereira auditora do TCU presidente da auditoria de controle externo do TCU muito grata também muito obrigada pela oportunidade mais uma vez aqui nesse importante debate obrigada você de casa que nos acompanhou e participou muitíssimo grata o expressão nacional volta na próxima terça às nove da noite eu vou estar de férias mas o colega Antônio Vital estará aqui com vocês até uma próxima tchau Marechal 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 Tchau, tchau.